Oi, bom dia! Vamos descontar as nossas frustrações em compras? É o seguinte, esse vídeo é mais um vídeo onde eu sou uma irresponsável do cacete e ao invés de fazer terapia, eu vou descontar minhas frustrações e minhas tristezas em outros lugares. E esse vídeo eu não vou mandar pra Herbert porque... Porque eu tô gravando ele de última hora eu vou gravar hoje, vou postar hoje ou amanhã então não vai dar tempo de Herbert editar. Herbert, me desculpa, tá? Essa edição vai ser uma bosta vou logarizando de novo. Esse conteúdo aqui não é... Não esperem muita coisa dele. Essa semana eu tô muito estressada por diversas coisas. E eu tô muito estressada. Aí ontem eu tive insônia, eu fui dormir 4 da manhã e eu tinha que acordar 8 pra ir pra academia e eu falei, qual a chance? Após as 3 da manhã eu mandei mensagem pro meu personal e falei, não vou porque senão eu vou morrer. Aí eu falei, bom amanhã eu vou simplesmente acordar a hora que eu quiser eu geralmente acordo 8 da manhã mas já faz uns 5 meses que eu acordo 8 da manhã eu não consigo me acostumar. Eu só consigo acordar bem quando eu acordo às 9, 9 e meia coisa de vagabundo. Eu queria acordar o quê? Umas 10, 10 e meia assim, isso pra mim já é tarde. Aí 9 horas da manhã eu tô com o meu interfone da mulher falando que tinha um cara querendo me entregar comida fiquei feliz porque é comida então, beleza. Mas ao mesmo tempo fiquei, cacete, por que que não veio entregar uma hora depois só? Aí eu só queria mostrar pra vocês que eu vi uma sacolona de comida tudo com amendoim. Parte de amendoim tem paçoca, zero açúcar tem outro peco de paçoca paçoca, doce comendoim pra cacete pra comer, tomando uma pinga é isso, mas agora eu vou lá no shopping não vou passar maquiagem porque eu foda-se bora lá comigo, vem meu lookinho normalzão, simples ao estar, esse ao estar aqui eu uso pra tudo ai gente, tô com tanta preguiça de viver ultimamente que eu nem penso mais em roupa eu falei, ai vou pro shopping pra descontar minhas frustrações não gente, tem um monte de coisa que eu preciso comprar preciso comprar sutiã, calcinha que não tem mais nada preciso comprar maquiagem que minha maquiagem tá tudo acabando preciso e é isso aí gente, vim na Zara e tá tocando uma música muito alta então não vou conseguir gravar então eu vou dublar olha, peguei uma, duas, três esse short, essa calça três, quatro, cinco já me perdi eu peguei mais calça porque minhas calças tão tudo falota e ai eu percebi que tava feia pra caramba ai, pra ver esse short aí que tem esse botão que ódio, por que que não põe zíper ai, chegou a hora de fazer o test dive do short eu sei que todo mundo faz isso no provador dança pra ver se é confortável pra rebolar a bunda nem rebola a bunda, coitada os botão tudo aberto, arreganhado ai, eu queria muito uma calça de moletom só que essa aqui não ficou boa eu também não tive paciência de buscar outra sei lá, não sei se vocês gostaram ela é confortável, mas sei lá não sei se eu gostei muito não ai eu resolvi não comprar tava doidinha pra uma calçadinha, né que as minhas são tudo folote ai eu percebi que essa tem um rasgão mas eu tentei aceitar ela do jeito que ela é sem julgar, né bem cara de adulta essa calça mas eu quero ser adulta então eu tô nem aí vou ser adulta tá rasgada a calça no meio nossa, agora bateu um ódio desses botão quem é que fica criando essas coisas com botão põe um zíper, velho é muito mais fácil e a calça fica justinha nas coxas e folgada aqui na cintura peguei essa verde aqui fiquei meio quadrada mas eu tô fissurada em verde então ela é super confortável também ai eu acabei pegando na minha bunda no caso carregando 3kg de sacola pelo shopping fui almoçar ai tava horrível essa mesa ai eu tava torcendo pras pessoas do lado saírem da outra mesa pra eu pegar a melhor mesa e consegui consegui, joguei praga pra eles eles saíram ai caiu tudo da minha boca porque eu sou trouxa fiquei me sentindo trouxa ui, trouxa a hora de comprar a sutiã não vou gravar não só sei que eu provei a sutiã ai ficou horrível meus peitos ai eu comprei outro que ficou mais bonito essa sou eu voltando pra casa cheia de sacola pra mostrar pra vocês o que eu comprei eu sou problemática eu sou muito problemática na moral isso aqui tá tão ferrado juro, de verdade e essas são as minhas primeiras palavras após acordar eu decidi hoje eu decidi tacar o foda-se eu dormi a tarde toda acordei vou mostrar minhas compras eu gastei tanto dinheiro ai, eu gastei tanto dinheiro meu Deus do céu, velho não quero falar sobre isso tem uma promoção no shopping que era tipo alguma coisa assim se você gastasse um valor específico você poderia trocar sua nota fiscal por um espumante só que eu tô há um mês sem beber e eu falei eu não vou beber, velho o universo para de querer fazer isso comigo porque teve uma vez que eu falei que eu não ia beber chegou a bebida de graça aqui em casa também eu não sei que nada é isso comprei esse shortinho de praia eu não tenho esses shorts assim quando eu vou pra praia eu não tenho biquíni também não comprei biquíni vocês reclamam que eu uso mesmo biquíni vou continuar usando mesmo eu acho que eu mostrei essa calça comprei essa calça verde porque eu não sei eu não estou obcecada por verde e eu achei eu achei essa muito confortável e aí eu comprei eu não sei se eu gostei tanto dela mas ela é confortável é verde 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 eu acabei comprando essa aqui também tem a abertura aqui do lado que eu mostrei pra vocês eu não sei eu ainda estou assim com essa abertura mas eu vou tentar parar de ser chata eu comprei também uma versão daquela calça coisa coisada verde preta ele é do mesmo tamanho 38 e falei vai ficar bom porque é preto é impossível não ficar bom eu vou provar agora pra ver ah gente ficou bom eu vou provar com alguma outra blusa que eu comprei eu comprei essa blusinha simples aqui em preta porque estou sem paciência pra ficar escolhendo coisa meu Deus do céu que vida chata Sofia só usa roupa preta branca, cinza e acabou olha aqui um look todo preto uma calça que finalmente não fica folgada aqui eu não preciso ficar usando o cadastro uou eu juro que quando eu ficar maquiada e arrumada vai ficar bonito eu prometo ah eu comprei também com essa blusa aqui ó de gola alta hum não sei muito bem será? vou pensar mais a respeito porque isso aqui é muito grosso mas e comprei esse moletomzinho marrom esse é tipo um casaquinho normal sabe tipo só saio de casa resolvo minhas coisas confortável bonita e acabou já estou escurecendo o dia estou bem mal comprei na Quinty Sperenice só um pó translúcido que estava acabando pó translúcido aqui que eu uso pra fazer as maquiagens que o meu já tinha acabado eles trocaram a embalagem que legal com essas lojas de cabeleireiro aí eu tá algumas coisas aqui foram compulsivas e não significa que eu não vou usar eu vou usar entendeu? o lencinho pra tirar a maquiagem acetona que no caso já tá vazando aqui vazou tudo molhou tudo aqui tem uma acetona normal e uma acetona sabouva eu comprei sabouva aí isso aqui eu vou usar muito porque eu tenho ódio de esperar esmalte secar aí eu comprei de secar esmalte olha a minha unha como é que tá tudo coisado porque? porque eu não espero sacar aí eu já vou fazer as coisas no meu dia precisava disso aqui pra sacar a minha esmalte elástico de cabelo vulgo pitó caramba que vídeo interessante aí eu comprei gente rena de sobrancelha porque eu falei por que não? eu até pensei fazendo esse vídeo mas eu vou fazer esse vídeo eu vou fazer lá no Instagram esse produto aqui eu fiquei louca transtornada eye gloss é da Bruna Tavares e a Bruna Tavares tem uma linha incrível de maquiagem parece publi mas é porque é incrível vários produtos incríveis eu não sabia ah! eu não sabia que ela tinha esse produto que é tipo um gloss para sombra então tem umas maquiagens que tem esse efeito gloss é um efeito bem brilhoso tipo de gloss mesmo como se a pessoa tivesse passado um gloss de boca na sombra e eu sempre pensei como que faz isso? e aí quando eu vi isso aqui eu falei meu Deus! lip tint da Bruna Tavares também que eu gosto hum hum é tão docinho comprei um pó esse vídeo já tá escuro já porque já escureceu mas eu acho que a última coisa ah não tem mais uma sacola ali eu comprei sutiã e tal tomara que caia um sutiã preto de renda com uma calcinha preta de renda com a minha calcinha fio dental aaaah pra que? ganhei um voucher na loja de 20 reais de desconto pra ganhar uma calcinha aí eu poderia escolher outras mas eu escolhi essa aqui ai gente não pergunta pra que eu juro que eu não sei pra que pra mim pra eu me olhar no espelho e falar que bunda gostosa sutiã tomara que caia uou um sutiã preto de renda pra usar com a minha calcinha fio dental eu queria um blusão e eu não tinha um blusão eu fui nessa loja aqui botão on eles tinham promoção também eu acabei levando duas blusas a mais não posso fazer uma promoção não que é uma coisa aí eu queria blusa simplesmente pra usar no dia a dia às vezes tipo pra fazer coisa simples usar com a calça jeans e tal não sei o que essa aqui foi a maior que eu vi na loja lá que eu pensei ai não preciso usar com nada por baixo eu acho blusãozão da MTV sei lá não me perguntam uma regatita simples regatita apenas e uma blusa branca também meu Deus do céu tá na hora de inovar né Sofia blusinha branca simples eu queria ter pegado um número maior acho que essas compras deram meio errado opa e esse foi o vídeo de hoje eu tô aqui no outro dia porque eu esqueci de finalizar esse vlog tá todo cagado mas é isso gente muito obrigada por você que assistiu até aqui e até a próxima